Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, Paquete, boa noite, 93, Paquete, 93, e boa tarde se você está vendo isso no YouTube, porque você está em mais um Bate-Papo Mayhem agora na segunda temporada, junto com o Boteco do Mayhem, para a gente conversar, então a gente está chamando a galera que foi mais querida e mais chamada de todos os outros 250 episódios, agora a gente está de novo, só que agora eu estou junto com uma galera, né? Então, diretamente de Minas Gerais, Rodrigo, como é que você está, Manão? Ô, Marcelo, estou muito bem, feliz demais de estar aqui de novo, e agora com essa galerona para a gente bater um papo maravilhoso, cara, sensacional. E hoje você tem o seu xará, que também está aí em Minas Gerais, que é o outro Rodrigo, só que do Mayhem. Salve, grande Rodrigão! Salve! Ambos aqui são de Belo Horizonte. É, eu chamei assim e falei, agora eu quero ver, eles vão brigar para ver quem vai aparecer primeiro. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massade, como é que você está, Manão? Salve, Marcelo! E aí, galera? Hoje uma noite especial aí com o nosso querido Rodrigo, e esse boteco, pela primeira vez, não vai ser mais o Clube do Bolinha. Temos uma integrante feminina aqui na banca com a gente hoje, hein? Exatamente! Representando a Eclésia Babylon, Germânia. A Germânia já veio aqui, já deu palestra, já falou, manja pra caramba, e hoje ela está aí substituindo o Thales, que está com os problemas, não apareceu hoje, mas está muito bem representada. Boa noite, Germânia, como é que você está? Boa noite, 93 para quem é de 93, Axé para quem é de Axé, Erosho Yofak para quem é de Erosho Yofak, está tudo bem por aqui. E é isso, trazendo novamente o Rodrigo, só que agora aqui no Meirin, para falar de um tema que a gente julga importantíssimo, né? Importantíssimo! E antes de chamar o Rodrigo, também diretamente do Japão, o Robson Belli. Bom dia, Robson! Bom bauá para vocês do Brasil, boa noite! Como estão vocês? 93 para a galera de 93. E aí, está muito frio? Hoje não, graças a Deus, mas eu estou com o aquecedor ligado por via das dúvidas. Essa noite bateu menos 4, foi tranquilo. Foi tranquilo, o Rodrigo não viu ainda, o Robson, ele mora literalmente aos pés do Monte Fuji, então de vez em quando ele sacaneia a gente, ele sai com a câmera assim para fora e põe assim, parece filme, a gente acha que o Godzilla vai vir e tal. Que demais! Seguinte, então vamos começar a brincadeira. Na verdade, seja muito bem-vindo de novo, né? Que você veio aqui quando isso aqui era tudo mato, ninguém acreditava, a gente estava com Covid, não sei se você lembra, tinha uma pandemia e tal, né? Muitos anos atrás. Você me chamou e falou assim, Rodrigo, tem essas datas aí, qual que você quer? Eu falei assim, Marcelo, me dá 40 para ficar redondinho. A gente gravou a primeira entrevista, número 40. Então, vou fazer o seguinte, como diria o Stan Lee, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, então eu ia pedir para você se apresentar e falar um pouquinho, porque o tema de hoje é super importante, verdadeira vontade e consciência social. Então, eu queria falar como é que você chegou na magia aí, rapidamente. Depois eu vou pôr o link da tua outra entrevista, que você vai falar com detalhe, todas as causas, histórias. Mas como é que você chegou na magia e por que você escolheu justamente esse tema? Como é que você caiu nessa importância, né? Bom, Marcelo, eu comecei na magia em 2009, estudando magia do caos. Caí ali no papo médico do Grant Morrison, Phil Heine, caos instantâneo, princípio e discórdia, toda aquela loucura ali da magia do caos, PDF, a roda na internet. E dessa brincadeira aí, eu conheci você, os seus cursos lá, de tarô, cabala, astrologia. E também a gente, naquela época, a gente tinha ali o Márcio Gandra dando curso de reiki, naquele núcleo que a gente fez esses cursos todos. Eu fiz formação em reiki com ele. Na época eu não entendia nada de espiritualidade, nada de energia, era só magia mesmo, ocultismo. E aí eu comecei a enveredar por esse lado, assim, de tentar pesar magia e espiritualidade. Eu via que a galera nova era, às vezes, tinha alguns conceitos muito interessantes, mas não tinha tanta técnica, não tinha tanta capacidade de aplicação, né? Vi uma galera da magia que, às vezes, faltava um pouco de direcionamento, de filosofia, e fui tentando conciliar essas coisas dentro do meu caminho. E nisso aí, eu fiz uma série de formações em cursos de terapia osolísticas. Trabalhar com manipulação de energia prática mesmo. E fui trazendo isso pra dentro do uso ritualístico. Então, eu participei aí de uma série de ordens, a Mork, a própria Astro Argento, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui hoje também. Lá no Caos, junto com o Luiz Zê, em várias organizações, assim. E produzindo algum conteúdo com podcast, com vídeo no YouTube e tal. E o tema da Verdadeira Vontade foi algo que me chamou a atenção desde o início. Por quê? A gente escuta uma série de frases reproduzidas aí em redes sociais afora, né? É um com status no WhatsApp, é outro no grupo do Facebook, é outro postando em Twitter. E, muitas vezes, essas frases são interpretadas de uma forma que não nos permite extrair o sentido iniciático daqueles conceitos que estão ali, né? E eu comecei a pensar muito, assim. Poxa, tem tanta gente com tantas interpretações diferentes sobre Verdadeira Vontade. O que isso aqui quer dizer, de fato? E como que isso aqui se relaciona com a sociedade? Eu via muito interpretações muito individualistas de Teleman. Muita gente falando mal da filosofia porque interpreta como uma coisa extremamente egoísta. Eu falei, pera, não. Não é isso que propõe a aço argento, né? A santa ordem, né? No próprio Estrela à Vista, a gente vai ver durante a palestra, tem algumas frases que elas dão a entender de que o trabalho do indivíduo, ele é muito mais amplo do que só executar o desejo dele. Então, o que verdadeira vontade significa dentro desse contexto de nós enquanto uma comunidade, de nós enquanto humanidade? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai explorar aqui hoje. Porra, fantástico, cara. Então, eu vi que você preparou um PowerPoint, então a gente tá aqui, cara. Já tô sentado e vamos assistir isso aí. Maravilhoso. Ó, vamos ver aqui. É este. Tá aparecendo bonitinho? Manda ver. Manda ver, tá. Então, gente, durante essa palestra, a gente vai ter uma série de citações, né? A maioria delas do próprio Alistair Crollen, uma série de Libers diferentes, e aí eu vou conduzindo ela, explicando os conceitos. As perguntas todas que vocês tiverem pra fazer, vocês podem mandar no chat, né? O Marcelo, o Germani, todo mundo vai estar pescando aí, e a banca também vai me interrompendo quantos vocês quiserem, a gente vai trocando ideia, tá? Bom, eu começo essa palestra já com uma frase, tá? Não se pode executar a verdadeira vontade de forma inteligente, a menos que se tenha consciência do que ela é, né? Veja que verdadeira vontade está com letras maiúsculas. Em todo o Liberaba, vontade aparece com V maiúsculo, né? E a gente tem, então, esse termo vontade, e a gente tem esse termo verdadeira vontade, que estão dissociados um do outro levemente, né? O que vontade significa dentro dessa filosofia iniciática, sobretudo em Telemann, né? Quando a gente fala de vontade, a gente está falando de combustível, a gente está falando de poder, a gente está falando de magnetismo, a gente está falando da capacidade do indivíduo de se projetar no mundo, né? Toda essa capacidade dele de fazer as coisas acontecerem, né? E a gente tem o costume de diferenciar vontade de desejo, né? O próprio Crowley, ele vai falar isso, sim, que a vontade não são essas emanações egóicas frutos do imediatismo, né? A vontade, ela não pode ser provocada por fontes externas, né? A gente vê muito no nosso mundo contemporâneo, né? Que a função da publicidade, do marketing, é provocar o desejo no indivíduo para que ele compre, né? É fazer consumir. Se você se permite ser provocado, isso é um desejo. A vontade, ela não é provocada. Ela pode ser motivada. Ela se manifesta. Por isso o poder pessoal, por isso o magnetismo, por isso esse combustível que anima, né? Todos os atos do indivíduo, né? E o que é a verdadeira vontade, né? Em decorrência disso, né? A verdadeira vontade, ela se manifesta muito mais no sentido de um propósito, um objetivo, um caminho, né? Um meio pelo qual se guiar. Então, enquanto a vontade, ela fala da expressão individual do ser, a verdadeira vontade vai falar dessa trilha que ele vai manifestar no mundo. Só que, né? Quando a gente tá falando, então, de verdadeira vontade, a gente precisa de definir algumas coisinhas, tá? Verdadeira vontade, ela é intrínseca, ou seja, ela é inata, ela não é elegível, o ser não escolhe ela, é algo que nasce com ele, tá? Essa verdadeira vontade, ela é interior, tá? Ela é inconsciente, ela é imanifestada, ou seja, quando o ser nasce, na maioria das vezes, claro que existem casos e casos, mas na maioria das vezes ele não tem consciência daquilo que ele veio fazer no mundo, né? Ela não tá manifesta ainda, ela precisa ser gestada. Além disso, ela é individual, ou seja, ela tem matizes próprias, ela vai se manifestar na vida de cada indivíduo de uma forma particular, né? Não existe dois seres com a mesma verdadeira vontade. Existem seres com verdadeiras vontades parecidas e eles vão se juntar e colaborar entre si, ou eles vão entrar numa guerra de ego, né? E vão se confrontar e se degladear e tudo, né? Por fim, a verdadeira vontade, ela é intransferível, ou seja, ela é de responsabilidade única do ser, né? Por mais que você tenha todos os recursos do mundo, dinheiro, contatos, você não consegue alocar aquilo que você tem pra fazer pra um terceiro, né? Pra um empregado, pra uma outra pessoa. Mas muito embora ela tenha esses quatro valores fixos, a gente tem também algumas coisas que a gente pode dizer acerca desses valores. Então, por mais que ela seja intrínseca, né? Ela é aprimorável, né? O ser nasce com ela, mas ele pode desenvolver ela, ele pode aprimorar aquela estrutura pra ela se manifestar melhor, né? É uma pergunta que eu sempre falo, assim, se você tivesse recurso ilimitado, dinheiro pra fazer tudo que você quisesse na vida, né? O que que você faria e como que aquilo dali interferiria na sua obra, né? Então, se você tem mais recursos, você pode amplificar onde você chega, amplificar suas forças de trabalho, né? Ela pode ser, então, desenvolvível, né? Se ela é interior, né? Se ela é inconsciente, ela é manifestada, ainda assim, ela pode ser traduzível, né? É a função das ordens iniciáticas, né? Fazer o ser com que ele possa analisar a si próprio, analisar o próprio caminho dele, analisar todos os fatos que acometem a vida dele e, através dessa análise, ele conseguir expressar isso que antes parecia uma incógnita, que antes parecia algo, né? Que era impalpável, né? E se essa verdadeira vontade, ela é individual, né? Ainda assim, ela é produto do coletivo, né? Ela está passível de receber colaborações. Então, a gente fala que os melhores livros são aqueles que são ricos em referências bibliográficas. Por quê? O autor que ele não consegue referenciar outras pessoas, ou que ele não consegue entender quem que contribuiu pra ele, ou a pesquisa dele, o contexto dele, né? Não estão ricos o suficiente, né? Ou ele é ingênuo de achar que ele chegou naquela ideia sozinha, né? Então, toda verdadeira vontade, toda obra, né? Ela é coletiva em maior ou menor aspecto, né? Eu gosto muito do livro justamente por causa desse exemplo, assim. Todo livro tem uma dedicatória ali de alguém que, ah, agradeço ao fulano, a fulana, meu companheiro, minha companheira que me aguentou durante a produção do livro, né? Então, é produto do coletivo. E, se ela é produto do coletivo, ainda que ela seja intransferível, né? Ela pode ser inspiradora. Ela pode permitir continuação. Então, se a gente tá falando aí, né, de Telema, a gente tá falando de Crowley, né? A gente, todos nós já nos deparamos, pelo menos alguma vez, com algum, né, pseudo-reencarnação do Crowley. Ah, eu sou a reencarnação do grande mago, etc. Essas pessoas, às vezes, elas têm ali, né, essa ingenuidade de querer seguir um propósito que já foi, né, traçado. Agora, veja, né, quando o Crowley, ele funda as bases de Telema, né, quando ele gesta junto com o Cecil Jones, né, a a a, ele dá, ele cria uma plataforma para que outros tantos indivíduos, eles possam expressar a verdadeira vontade deles, né? E, além disso, né, indivíduos como Frater Rachad, né, os chefes de linhagem da Asson Argentum, eles possam continuar uma verdadeira vontade do Crowley. Então, por mais que o indivíduo já esteja morto, né, já passou dessa para uma melhor, a obra dele, ela continua em expansão, em formatos completamente diferentes, às vezes, completamente diferentes do que ele esperava, né, mas são obras que elas são inspiradoras e que elas fazem com que mais pessoas possam, né, convergir e desenvolver em conjunto, né, por isso que eu falo, essa verdadeira vontade, ela também diz esse aspecto de colaboração, tá? Podemos avançar? Legal. Esse documento, chamado Uma Estrela à Vista, né, ele lança as bases de fundamentação da Santa Ordem, né, da Astra e o Argento, né, e ele tem uma frase que ele vai conceituar da seguinte forma, cada membro deve ter por principal propósito descobrir para si próprio sua verdadeira vontade e fazer essa vontade e nada mais. Ou seja, você vê que é um grupo, né, uma organização que ela tá calcada em fazer com que cada um dos indivíduos descubra aquilo que move eles essencialmente, aquilo que tá no cerne deles e que consiga expressar isso no mundo, né, por que que essa organização, ela tá preocupada tanto com o indivíduo conseguir gestar isso que é tão interno, né, a gente vai entender isso nessa complementação, né, ela vai falar o seguinte, né, não é essencial para a conduta correta, né, que esse indivíduo, esse afiliado seja um propagandista ativo da lei e assim por diante, né, pode ou não ser a verdadeira vontade de qualquer pessoa, né, em particular o fazê-lo, né, mas desde que o propósito fundamental da ordem é promover a consecução da humanidade, a afiliação implica, por definição, a vontade de ajudar a humanidade pelos meios mais adequados inerentes. Ou seja, o que que essa frase quer dizer pra gente? Ela quer dizer que o propósito da ordem é auxiliar a humanidade a chegar num novo patamar, né, numa consecução, num novo grau de consciência, e que isso só é possível através da expressão da verdadeira vontade de cada um desses membros e que esses membros, né, eles possam, não que eles sejam obrigados, mas que eles possam incentivar e fornecer bases e estruturas para que outras pessoas também possam executar essa verdadeira vontade. A gente vai ver mais adiante nessa palestra que a soma das vontades individuais cria a vontade do coletivo, né, então, né, se a ordem ela está preocupada com essa consecução da humanidade, ela está preocupada com a expressão da verdadeira vontade de cada um dos indivíduos, quer que eles façam parte da ordem ou não, quer que eles sejam propagandistas da lei de Telemann ou não, tá. Além disso, né, a função da ordem é justamente oferecer estrutura para o descobrimento primeiro e depois a execução da verdadeira vontade, né, por quê? Porque é muito mais fácil para o indivíduo conseguir analisar, né, e descobrir a si próprio quando ele está ali dentro de um sistema que foi criado para aquilo, você tem exercício, você tem meditações, você tem outras pessoas que elas estão no caminho, que elas podem, né, dar um entendimento de como é que foi o processo delas, para que, então, esse indivíduo ele também tenha uma estrutura, seja ela hierárquica, sejam os recursos da ordem, sejam os contatos, seja mesmo as referências intelectuais prévias daquelas pessoas para que possa se desenvolver um raciocínio mais aprimorado, né, então quando você tem um grupo de indivíduos que eles têm ali um entendimento prévio, uma conceituação, é muito mais fácil de discutir, né, numa linguagem inteligível do que você ter que formar, né, um indivíduo do zero para você conseguir discutir aqueles conceitos, né, e a partir daí a gente tem uma das frases mais famosas, né, que a gente escuta falar sobre a verdadeira vontade, que é justamente o seguinte, né, um homem que está executando a sua verdadeira vontade tem a inércia do universo para assisti-lo, e essa frase, ela é muito potente, né, ela vai falar de potência, né, porque o que esse homem, né, que está simplesmente executando a vontade dele, aquilo que vem do íntimo dele, né, por que ele tem essa distinção, né, o que faz com que ele tenha esse poder de que o contexto todo conspire através dele, né, esse homem, né, que executa essa verdadeira vontade, esse ser humano, ele está em êxtase, né, quando a gente está falando de verdadeira vontade, a gente está falando de satisfação, a gente está falando de saciedade, né, não existe um indivíduo que ele esteja cumprindo o seu propósito, ele esteja insatisfeito a partir daquilo dali, não que ele não esteja sujeito às alegrias, às tristezas, aos reveses da vida, né, essa inércia do universo, ela não quer dizer isso, ela quer dizer que ele tem consciência para conseguir administrar cada um desses fluxos com maestria sem que ele possa cair nos abismos, né, do próprio ego dele, né, e da mesquinheza dele. Então, a gente não está falando de um indivíduo executando a individualidade dele, mas sim como um corpo de execução da vontade do todo, tá, né, e se esse indivíduo, ele está executando essa vontade maior, então ele tem responsabilidade, né, ele é um representante dessa vontade do todo. Por isso que em algumas ordens, quando a gente fala assim, ah, fulaninho lá é o magos, né, ele é o logos, né, esse logos, ele é o verbo divino em ação, né, ele perde, né, a distinção entre o homem, né, e o todo, e o macrocosmo, né, ele é a própria expressão dessa potência, tá. E aí, vamos começar a falar, então, sobre essa questão de vontade do universo, tá. Se a gente pensar que o universo, ele é uma inteligência ativa, ou seja, ele está conspirando para com esses indivíduos ao redor, né, a gente vai ter manifestações progressivas e muito bem marcadas. Então, a gente tem aí, num ano, as estações, né, a gente tem os ciclos astrológicos, a gente tem as precessões dos equinócios, a gente tem os eons, né, são formas cíclicas de que essa inteligência macrocósmica muito maior, ela vai se expressando através do ritmo, né, e essa inteligência, ela vai se expressar através de vontade. Então, quando a gente fala lá, né, que a gente tem o Aeon da deusa, depois o Aeon do deus, né, de Isis, Osiris, depois você tem o Aeon de Horus, o Crowley, ele vai e publica o livro da lei e fala que todos os antigos rituais, eles estão abrogados, que eles não valem mais, mas que aquelas equações, né, aquelas fórmulas, elas já não são tão válidas, já não têm tanta potência, né, o que ele está querendo dizer é justamente que essa vontade que se expressa no coletivo, ela vai se atualizando, são novos termos, a gente vai tendo técnicas diferentes, a gente vai ter conhecimentos diferentes, a gente vai tendo lotes de tempo e espaço muito bem marcados em que as coisas vão acontecendo. Isso tudo é essa vontade macrocósmica em ação se expressando, né, a cada momento. Então, a gente pode chamar isso de ritmo da natureza, né, essas macrotendências, elas vão influenciar toda a cultura, né, elas vão influenciar as gerações, os valores, interesses, preocupações, a gente tem muito essa discussão aí, ah, a geração G, Z, a geração X, os milênios, etc e tal, né, isso é de uma pequenez tão grande quando a gente olha dentro desse ponto de vista macrocósmico, né, e ao mesmo tempo, quando a gente está inserido ali, é muito fácil da gente conseguir se identificar com essa marcação de tempo que está ao nosso redor, né, se a gente for olhar, assim, as décadas passadas para cá, a gente vê muito claramente como que esse ritmo e essas macrotendências, elas vão dando um direcionamento para o mundo. Então, é inegável, quando a gente olha dentro do ponto de vista da história da humanidade, que a gente está sendo dirigido para um certo ponto, né, quando você vai estudar a teoria da produção de informação, a gente vê ali que a gente teve um ponto em torno de 2013, que a gente produz muito mais informação em um dia do que foi produzido em toda a história da humanidade até aquele dia, quer dizer, né, a gente está chegando em patamares cada vez mais elevados, e isso é esse ritmo da natureza nos direcionando, tá. Essa vontade do universo, né, ela é expressada, ela é formada através da vanguarda do mundo, né, então, os representantes desse progresso contínuo da humanidade são os indivíduos que são alinhados com a sua verdadeira vontade. Então, é o cientista lá que está produzindo o conhecimento dele, que está pesquisando, né, é o cara que ele é um autor de uma outra área que ele se especializou naquilo dali, né, são formadores de opinião que eles têm caráter e capacidade para conseguir dar esse direcionamento, e essas várias pessoas, né, a linha de frente de cada um desses pontos vão criando essa vanguarda dessa onda que vai, né, arrastando e levando o indivíduo para a frente, né, a vontade individual desses, né, desses seres, desses indivíduos é apenas uma parcela da manifestação dessa vontade coletiva ou macrocósmica, né, então, esses indivíduos, às vezes, eles não têm a perspectiva de conseguir enxergar o ritmo do mundo como um todo, eles não conseguem enxergar esse coletivo, mas eles sabem que, alinhados com o que eles estão fazendo, com o esforço deles, né, devidamente satisfeitos com o progresso que eles estão tendo, de alguma forma, eles estão colaborando para todo esse corpo social, quer eles tenham consciência, quer seja palpável ou não, as consequências desses trabalhos, os frutos desse trabalho que estão sendo produzidos, né, E a inércia do universo é justamente o cumprimento dessa vontade individual, né, no contexto em que o indivíduo se encontra. Então, né, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai ter indivíduos que eles se recusam a contribuir, a colaborar com o ritmo do universo, né, eles simplesmente param no tempo, eles, né, retrogradam, e aí esse ritmo da natureza, ele vem e atravessa. Então, quem não teve um familiar um pouco mais velho, que na hora que todo mundo tinha celular e você precisava que ele também tivesse celular para que a família pudesse comunicar com ele, né, ele não conseguiu se adaptar com aquela tecnologia, e a família teve que se desdobrar para conseguir driblar, né, aquilo que já estava acostumado, porque aquela pessoa não conseguia se adequar àquele novo ritmo, àquele novo, né, zeitgeist, né, aquele novo espírito do tempo, né, então os indivíduos que eles não estão acostumados, por exemplo, com essa era de informação, que tudo é muito rápido e muito dinâmico, eles vão ficando para trás, igual uma onda que passa, atravessa todo mundo, quem consegue pegar, né, o jacaré, quem consegue surfar nela, tem o impulso, tem esse inércia do mundo, e as vezes as pessoas vão ficando para trás, e as vezes você tem que jogar uma boia e puxar, fulano, tem que tomar vacina, né, então, esse ritmo do mundo, ele é implacável, ele vai atravessando, né, os indivíduos todos, né, quando a gente está falando desse contexto, a gente está falando, né, de uma expressão coerente e adequada ao tempo e espaço, é justamente disso que a gente está falando, dessa questão cultural, né, e, ao mesmo tempo, o indivíduo que ele está executando a verdadeira vontade dele, por mais que ele esteja baseado em outras tantas ideias, ele tem outras tantas referências de autores, de projetos que deram certo, né, ele está calcado na originalidade, né, ou seja, até certo ponto ele consegue criar um novo contexto, a gente está aqui debatendo verdadeira vontade dentro de Telemann, esse conceito, ele não é originário de 1904, quando Crowley recebe o Livro da Lei, ou quando ele funda a Santa Ordem, né, esse conceito, ele existe desde que o mundo é mundo, né, a gente está usando aqui um termo em português para conseguir, né, conceituar e falar de algo que é inerente à vivência iniciática dentro de qualquer sistema, dentro de qualquer religião que seja, né, e se a gente está falando ainda de Santa Ordem, a gente está falando também, né, dessa frase que eu amo, né, que a missão da AA é criar gênios, né, mas nada adianta se esses gênios, eles forem incompreensíveis, ou seja, se o intelecto deles esteja muito à frente do tempo deles, se eles não conseguem se adequar ao contexto, né, a essa expressão coerente, né, de nada adianta você ter ali um Reich que cria uma máquina de orgone e faz chover no deserto, e toda uma comunidade científica vai pegar as ideias do cara e vai queimar os livros dele, e resta, né, meia dúzia de livros, ou você tem um Tesla que cria uma coisa, assim, maravilhosa e que vai ser julgado pela sociedade. Então, né, essa genialidade, ela precisa também estar adequada ao ritmo da Ana Tereza para que o indivíduo se preserve, né, e, bom, a obra do homem, ela também é produto do tempo dele, então tudo que você vai criar, ele vai, de alguma forma, estar datado, por mais original que esse conceito seja, né, as suas referências culturais e intelectuais, elas estão mais ou menos ali em cima disso, né, ou seja, essa ideia de reconhecimento atemporal, ah, o meu nome vai ser lembrado até o fim dos séculos, né, isso não existe, né, você sempre vai estar ali envolvido dentro daquele contexto, sua importância só existe porque você revolucionou aquele, né, aquele contexto, aquele lote de tempo e espaço, tá, e essa obra, ela sempre vai ser uma peça de um quebra-cabeça muito maior, então ninguém vai ter a solução final, né, não existe um indivíduo que consegue solucionar o todo, o todo soluciona-se a si próprio através de cada um dos indivíduos. Bom, o que vocês acham disso aí até agora? Temos questões? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá aí, Marcelo? Vou olhar aqui as perguntas. O que você falou eu achei fantástico, a parte da verdadeira vontade é linda, inclusive o próprio Paulo Coelho pega essa inércia do universo e transforma naquela frase que acho que provavelmente todo mundo já escutou, né, que aí você segue a verdadeira vontade e o universo conspira, né, então tá aí revelado da onde que ele tirou essa frase, né. Rodrigo, você chegou a investigar a origem da onde vem isso? Você comentou, né, que a verdadeira vontade é um negócio super antigo. Você chegou a ver qual a fonte mais antiga que você achou que tem mais ou menos essa ideia ou não? Não, Ulisses. Eu imagino que tenha algo a ver com o Tantra num sentido de que o Tantra ser uma proposição de um caminho de hedonismo, né, e eu defendo que a verdadeira vontade ele é um caminho de prazer, não é um caminho austero, não é um caminho de autocobrança. É claro que você precisa de ter disciplina, né, mas é um caminho de expressão do ser, expressão da vontade, né, essa vontade, quando ela tá expressa, ela traz saciedade. Então, eu imagino que venha de algo dessa raiz, mas eu não vou saber referenciar em outras tradições, né. Tem termos, a gente tem aquele termo em japonês, talvez o Robson até aponte, não sei, do Ishikigawa, né, aquele diagrama em que a gente junta várias satisfações diferentes, todo mundo já deve ter visto aqui, eu vou ver se eu encontro uma imagem mais pra frente, mas não vou saber, Luiz, se é referenciar onde exatamente. Não, legal. É, eu sei que... Eu chamo a Ikigai. Ikigai. De potência, né. Em Spinoza, se eu não me engano, ele fala um pouco de potência, de repente pode ser ali um ponto, mas eu queria saber se tem alguma coisa anterior até, né. Legal. Esse nosso é mais antigo. Tem o Rabelais, que ele vai falar da obra que o Crowley puxou, da verdadeira vontade, faz o que tu queres. Sim. Ele já tinha essa ideia. E aí o próprio conceito das guildas, que na verdade a guilda buscava os caras que se filiavam às guildas pra continuar uma profissão de artesão, né, como se fosse um grupo, que é o que o AA faz com magia, né. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma guilda dos caras que fazem sigilos em mel, eu ia estar atraindo a galera que esculpe pra esses caras estarem trabalhando nesse processo, pra eles ficarem cada vez melhores pra fabricar esses instrumentos de artífice, né. Então, de uma certa maneira, era uma verdadeira vontade do grupo. E aí você ia puxando esses grupos e treinando esses caras, e aí todas as guildas trabalham com esse princípio, né. Tipo, a Ferreiro. Então você ia chamar o cara, o cara ia treinar ali, maletar o ferro até o cara ficar perfeito. Que era o propósito daquela egrégora, né. Acho que você vai falar de egrégora agora, não sei se eu tô dando spoiler já. Não, tá, mas ótimo. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Uma pergunta. Essa verdadeira vontade só pode ser encontrada dentro da AA ou uma pessoa fora da AA pode encontrar verdadeira vontade? Não, qualquer pessoa, ela tem a sua verdadeira vontade, ela pode encontrar por conta própria, né. E vários outros sistemas iniciáticos, eles vão conduzir o indivíduo justamente, né, pra encontrar isso, pra conseguir manifestar isso. Então a gente vai ter termos como, né, grande obra, execução da obra cósmica e tudo. Mas o grande ponto, né, a frase que a gente abre essa palestra, a gente fala, né, a única forma da gente conseguir executar a verdadeira vontade com perfeição, né, é conhecendo ela. Então muitos são os indivíduos que eles estão executando, sim, o seu propósito de vida, que eles estão, de alguma forma, né, alinhados ali com a essência deles e expressando quem eles são. Mas ter consciência disso, né, é fundamental. Uma das coisas que eu costumo, né, defender é que o conhecimento da verdadeira vontade, ele deve ser tal, que o indivíduo deve conseguir traduzir ela e sintetizar em uma frase afirmativa, né, em que ele consiga ali codificar toda essa vontade dele no mundo. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente tem várias pistas, né, de onde que a gente é, do que é importante pra gente, do que que traz, né, essa coisa do tesão, da satisfação, né, da expressão e da potência, mas a gente não sabe como que a gente aloca esses diversos recursos, diversas qualidades e possibilidades que a gente tem na nossa vida, né, dentro de uma forma coerente. Então, conseguir trazer a minha facilidade de comunicação, né, com a minha vontade de querer ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre magia e espiritualidade, né, com a minha, é, é, o meu entendimento de que às vezes é preciso de fazer um intercâmbio em circuitos que são muito fechados, né, me leva a algum momento conseguir falar assim, ah, peraí, verdadeira vontade do Rodrigo é reconstruir ponte entre espiritualidade e magia, né, e isso, né, é claro que é uma definição que ela é passageira, né, pode ser que daqui a 10 anos essa ponte, ela já esteja restabelecida, fala assim, opa, pera, que ingenuidade, achei que o meu trabalho ia parar ali e tem muito mais coisa pra fazer, né, mas é por isso que a gente fala, né, isso que a gente falou agora, verdadeira vontade, ela vai ser uma expressão do contexto, né, de um lote de tempo e espaço, né, porque é só a partir das referências que você tem ao seu redor que você consegue conceituar e que você consegue ter contraste pra conseguir, né, se referenciar. Se você não tem outros indivíduos, se você não tem referências culturais, se você não tem entendimento dos diversos processos que estão acontecendo ao seu redor, né, a sua obra, ela fica solta e aí ela não tem coerência, não faz sentido nenhum, né, então, sim, a A, ela fornece uma das estruturas possíveis, mas outros grupos que vão trabalhar com esse conceito também vão oferecer estruturas tão potentes quanto pra que o indivíduo possa, né, correr atrás disso aí. A nota é que não precisa nem ser mágico a parada, né, porque o Campo Bell falava follow your bliss, segue o seu êxtase. Se você pegar até, agora eu não vou lembrar qual dos ateus, eu acho que foi o Dawkins, que ele falava que você tem que encontrar alguma coisa maior do que você e aí dedicar sua energia pra isso, né, que é o que move os cientistas, né, que seria uma versão ateísta da verdadeira vontade, né, então o cara, sei lá, ele olha assim, puta, vou descobrir um planeta que tem vida e aí o cara dedica a vida inteira dele a ficar no telescópio fazendo conta e etc e tal e o cara é ateusão, o cara zero espiritualidade, mas ele tá seguindo a verdadeira vontade, né, então... É... Eu vou falar de uma experiência minha aqui. É, eu sou professor, estou como diretor, eu passei por uns perrengues, porque de uma certa forma agora eu vejo como se eu estivesse tentando negar o que que eu sou. Então eu passei por depressão e quando eu aceitei que eu deveria ser professor, as minhas aulas melhoraram, só que aí eu comecei a ser empurrado, não foi nenhuma escolha, eu saí da sala de aula e fui pra vice-direção. Legal. Passei perrengue lá também, mas consegui sobrepujar esses perrengues e agora estou como diretor. E agora a minha visão de direção é que eu tô ali pra... Falei numa reunião ontem com os professores pra facilitar com que os professores possam voar. Eu tô ali pra que os professores possam dar as melhores aulas que eles conseguirem. Legal. Pra ser apenas um trampolim para que o professor possa alcançar altos voos. Então, assim, na minha visão posso estar errado. Eu tô vivendo minha verdadeira vontade é ser professor. Aí só você me perguntar Rodrigo, o que que você gostaria de ser diferente de ser professor? Não sei. Eu me vejo como professor. Depois de morro serei professor. Se eu tivesse muito dinheiro o que que eu ia fazer? eu ia investir na escola que eu tô trabalhando. Eu me divirto com os problemas. Eu, assim, eu fico entediado quando eu tô no fim de semana, quando eu tô de férias. Eu quero é trabalhar. É o meu prazer, é o meu tesão. E tem algumas coisas. É pra mudar as coisas. E é incrível. Assim, as gestões anteriores ninguém tinha dinheiro pra fazer nada. O dinheiro agora tá fluindo. apareceu. Meu problema não é dinheiro. Eu trabalho na escola pública. Meu problema agora é gastar o dinheiro. E olha como é que é legal a sua narrativa que você fala que você, na hora que você aceita a parada, parece que ela flui. Agora, veja, Rodrigo, tem uma coisa muito interessante pra gente usar esse caso que você trouxe aí, no seguinte sentido. as profissões, elas são meras descrições de cargos que, na verdade, o que importa não é a descrição e sim o verbo que tá por trás daquilo dali. Então, pra gente pensar a verdadeira vontade de forma objetiva, a gente tem que reduzir ela a um verbo. O verbo do professor é o ensinar. Ou pode ser o verbo de colher. Ou pode ser um verbo de construir pontes. Ou pode ser um verbo de apresentar. Cada um desses verbos vai formar um tipo de professor diferente. Agora, veja, o diretor, ele tem uma capacidade de conciliar. Ele tem uma capacidade, às vezes, de disciplinar ou dirigir. E aí, você pode ter um professor que ele tem uma capacidade de direção muito grande, que ele tem uma lida com disciplina muito boa e que ele cabe muito bem num cargo de diretor. Que ele cabe muito bem num cargo de administrador. Agora, se você pega um professor cujo a verdadeira vontade dele, o verbo que move ele é apresentar, esse professor nunca se daria bem dentro do cargo de diretor. Ele nunca conseguiria ser um investidor. Porque ele quer falar de um assunto que ele é apaixonado. Igual o Marcelo trouxe o exemplo dos ateus, do Dawkins e tudo. Aquilo dele instiga aquelas pessoas. O verbo deles é explorar, é pesquisar, é demonstrar. Você não consegue colocar aquelas pessoas ali dentro de uma função administrativa. então a gente conseguir entender qual o verbo que faz mais sentido dentro das tarefas que a gente executa é muito importante. Porque você pode ser, sei lá, uma pessoa que é um autor e você não é um autor de fantasia. Você não está afim de inspirar outras pessoas. Você está afim justamente de demonstrar ou você está afim de explicitar ou aprofundar. E vão ser autores com abordagens completamente diferentes. um vai conseguir conversar com você e o outro não. Então a gente nunca pode reduzir verdadeira vontade falando assim, ah, minha verdadeira vontade é ser escritor. Porque isso não diz muita coisa. Fala assim, beleza, o cara tem facilidade para se exprimir, para expressar. Mas pensa, isso a gente está falando aqui, 2022, Brasil, terra. Pensa em século, sei lá, ano 30 depois de Cristo. o cara não pode ter verdadeira vontade como escritor. Ele até pode ter ali uma capacidade de expressar, editar para o fulaninho que vai escrever e tudo. Mas a mesma coisa que vai mover o cara aqui no século XXI, que vai fazer com que ele exponha aquelas ideias, vai fazer com que ele seja, sei lá, um bom orador dentro de uma roda de conversa. Ou se ele é um cara que ele tem uma capacidade muito aguçada para descobrir padrões, às vezes ele vai ser, sei lá, conselheiro de um monarca. Entende? Então, essas definições, elas também estão apegadas a um lote de tempo e espaço. Elas também fazem parte de contexto. O que a gente tem que entender é qual que é o verbo que nos movimenta. O que traz tesão, o que traz satisfação, o que traz saciedade. É por isso que eu falo que verdadeira vontade diz respeito a hedonismo. Não é uma coisa altruísta de tipo, ah, vou salvar o mundo, ah, vou ser o cara que vai fazer a coisa mais foda de todos para todo mundo. e tal. Não. É como que eu posso me realizar melhor. A melhor forma, sei lá, do Marcelo se realizar é promovendo os livros e trazendo conhecimento para a galera. Catalogar. O Marcelo sempre fala disso, o verbo dele. o Rodrigo gosta de apresentar coisas diferentes. Eu gosto muito de originalidade, trazer conceitos que as pessoas não pensaram. Então, é a partir disso, do que traz tesão para a gente que a gente vê onde a gente pode se saciar mais no mundo. Eu acho que é isso. É uma busca, é uma busca pessoal que reflete no individual. Por isso, a verdadeira vontade e o corpo social. Por isso que eu estou falando o tempo todo de como que o eu ele vai reverberar no todo. Posso continuar? Vamos ver. Legal. Então, a gente tem mais uma citação. Aprende firmemente, ó meu filho, que a verdadeira vontade não pode errar, pois é teu curso decretado nos céus em cuja ordem é perfeição. Se a verdadeira vontade ela é intrínseca, se ela é no interior do indivíduo, ela vai sempre se manifestar de forma fragmentada, porque o indivíduo não tem capacidade de, neste momento, contemplar tudo aquilo que ele é. Eu sou o que eu sou é apenas o todo, é apenas o absoluto. Eu só consigo enxergar a mim mesmo num patamar atual, às vezes, com algum caminho, com algumas perspectivas diferentes, eu consigo enxergar passados que não dizem respeito à ordem do presente. Mas o indivíduo, sendo um produto do seu tempo, ele sempre vai se manifestar como ele pode. Você não consegue traduzir toda a sua verdadeira vontade dentro desse lote de tempo e espaço. Quando você faz isso, acontece aquele fenômeno que a gente chama de iluminação, ascensão, consecução, aquilo que a A visa promover. então o indivíduo que ele consegue manifestar a verdadeira vontade dele em integralidade, ele não manifesta só a obra cósmica dele, ele torna-se aquela obra. Então é isso que é o êxtase supremo e divino. Até que o adepto consiga transcender as limitações internas e externas e consiga se expressar de forma fiel e autêntica, ele continua sendo um produto do tempo e do espaço sempre. Então a gente não pode ter essa pretensão de achar que a gente vai achar a solução final das coisas. Uma digressão. Imaginem um homem cuja verdadeira vontade seja baseada no verbo ensinar. Sua verdadeira vontade é passar o conhecimento adiante. Qual o conhecimento? Qualquer conhecimento com que ele se identifique. Ou seja, essa pessoa que ensina é uma pessoa que sabe comunicar efetivamente. Agora, pense. Numa vida, esse ser, ele foi um servo feudal. Então, como que ele vai manifestar essa capacidade dele de se comunicar efetivamente? De ensinar outras pessoas? Dentro dessa vida, e a gente está fazendo uma digressão, uma hipótese, quem não acredita em encarnações, não precisa admitir essa hipótese. é meramente para a gente ter um fim ilustrativo. Então, enquanto o senhor feudal, ele vai ter uma capacidade de ensinar esse trabalho no campo para outras pessoas ao redor dele. Ele vai ser um ser que ele vai conseguir comunicar e passar conhecimentos adiante. Uma vida seguinte, esse cara, ele pode ser um mercador e ele consegue vender o produto dele por saber falar desse produto. Ele tem a capacidade de comunicar, às vezes ele adquire até uma lábria ali. Depois, esse cara pode ter uma vida de clérigo, um catequista que se apaixona pelo conhecimento espiritual. Então, aquilo que eu estava falando usando o exemplo do Rodrigo é o que se apresenta aqui. A gente está falando sempre que o contexto ele vai nos permitir expressar essa habilidade que nos move de uma forma da forma como é possível naquele momento. Quando esse clérigo ele se apaixona pelo conhecimento espiritual ele acaba adquirindo um objeto de interesse. Ele cria uma relação emocional, ele cria um apego. E esse apego é o que vai permitir ele apavimentar o caminho da obra dele. Então, as próximas vidas ou para a gente sair de um viés reencarnacionista. Os próximos interesses daquele ser que foi tocado por um assunto específico que instigou ele nossa, eu quero descobrir a teoria de tudo. Nossa, eu quero descobrir porque os buracos eles comportam daquela forma. Eles vão gerar dentro dessa relação de apego. E o indivíduo ele vai tentar buscar a verdadeira vontade dele dentro daquilo que o apego dele movimenta ele. Então, essa relação de apego o meu negócio é ensinar espiritualidade esoterismo. Pode ter a ver ou não com a verdadeira vontade do indivíduo. Mas o que nos importa principalmente é esse núcleo que é esse verbo que é o que movimenta ele. Só quando um indivíduo tem a capacidade de realizar o seu contexto é que ele consegue entender as suas possibilidades. E é a partir daí que ele pode explorar o que esse verbo significa. então ao invés dele se encantar com o objeto conhecimento ele vai se identificar com o objetivo que é justamente o ensino. E é a partir dessa compreensão que ele consegue mobilizar as suas ferramentas e os recursos do seu contexto. Ou seja, no contexto a gente tem a capacidade de comunicação instantânea cursos EAD palestras criação de aplicativos ONGs preocupados com alfabetização tudo isso são inúmeras possibilidades que o mundo contemporâneo nos dá para que um indivíduo que tenha como verbo ensinar ele possa expressar essa verdadeira vontade do mundo. Não pode achar que tipo ah, é porque eu vim para esse mundo para fazer o curso EAD e as coisas vão as coisas giram em torno disso aqui. Não, isso é um mero fragmento do que é a obra cósmica e o indivíduo. E assim surge a nossa grande pergunta Se dinheiro ou qualquer outro recurso não for um problema qual seria sua ocupação para o resto da vida? Aquela pergunta que a gente fez logo lá no início se a pessoa responde assim ah, eu gosto muito do que eu faço mas se eu ganhasse na loteria ou se de alguma forma eu tivesse uma herança incalculável eu deixaria de fazer isso aqui. Bom, então aquilo dele não está alinhado necessariamente com a expressão da saciedade do indivíduo. Uma pessoa que ela é apaixonada pelo conhecimento pode comprar uma biblioteca uma pessoa apaixonada pelo ensino pode ir lá fazer uma aplicação prática querer construir um colégio uma nova rede de ensino revolucionar a forma como isso se apresenta no mundo no entanto o objetivo desses indivíduos é um só que é expressar a vontade do todo através de si e essa vontade necessariamente comunga com o social essa frase foi fantástica porque eu peguei uma pergunta daqui que eu estou segurando do Damião ele fala assim o senhor de escravos pode estar vivendo a sua verdadeira vontade um torturador pode ter a verdadeira vontade você acabou de falar que era um verbo esse verbo por torturar daí você fala o cara tem prazer ele está dentro do seu hedonismo em um serial killer e aí o que que diferencia isso que é justamente o que você acabou de colocar aqui comunga com o social então apesar desses caras estarem teoricamente preenchendo as tópicos pra uma verdadeira vontade isso não pode ser classificado como verdadeira vontade porque isso vai contra a evolução do todo você vai você está atravessando a verdadeira vontade de outra pessoa então tipo vai eu não posso falar que assim ah eu sou um ótimo assassino serial killer então eu vou matar ali o Rodrigo o Robson o Antoine eu vou ir matando os caras porque eu estou eu estou afetando as estrelas das outras pessoas então isso entra em desacordo justamente com essa área agora é só porque eu ia jogar essa pergunta pro final mas agora acho que ficou legal né então é que ele falou do torturador de um escravagista de alguma uma criatura maligna um traficante e tal se isso é conta como verdadeira vontade e a resposta dentro desse padrão é não porque você está impedindo outras pessoas de realizarem a vontade delas e mais do que isso né assim a gente a gente pode recorrer né o argumento de que existem pessoas sádicas e que elas sentem prazer com o outro mas esse prazer ele não é essencial ele não é ele não toca a existência do indivíduo então é aquilo que a gente fala logo lá no início de a gente conseguir dissociar o que que é desejo do que que é vontade a vontade é a expressão do magnetismo do indivíduo a vontade é a expressão do que ele faz no mundo né o desejo dele pode ser um fetiche pode ser uma parefilia pode ser alguma coisa que atravessa ele que do nada ele fala assim porra vou matar todo mundo legal é isso né cara teve algum tipo de lapso de consciência ele acha que aquilo ali é é a razão dele de viver no mundo né no entanto esse indivíduo ele não consegue comungar né justamente nem com nem com o social né e nem com o todo né então é essas pessoas que às vezes elas argumentam de que a verdadeira vontade é praticar algum tipo de mal contra outra pessoa né é isso isso cai por terra dentro do que a gente se pôs aqui é tem algo gente que precisa ser dito assim é né quando a gente tá expressando a nossa vontade a gente tá esbarrando na na trajetória de outras pessoas mas não na órbita delas né pessoas que têm verdadeiras vontades similares e que conseguem disciplinar o ego delas elas conseguem construir coisas juntas né o nosso caso aqui hoje a gente consegue colaborar e juntar esse tanto de gente pra fazer uma coisa que pô é legal pra caramba o projeto Mayhem junta um monte de gente pra trazer pra falar aqui quer dizer são pessoas que têm obras individuais mas que elas estão compondo pro objetivo do coletivo de divulgação de conhecimento né pessoas que às vezes elas têm vontades parecidas mas que elas não conseguem disciplinar o ego delas elas entram né em divergência né então ah o fulano tá fazendo isso e tal e fala mal do fulano do ciclano ou se opõe então pra se expressar essa vontade no mundo a gente precisa de conseguir se colocar de novo como um instrumento como um representante desse estudo e isso vai exigir reforma interna não basta a gente ter uma mente genial não basta a gente ter uma série de referências internas bacanas se a gente não consegue se organizar psicologicamente posso eu pôr fogo no parquinho vai lá manda por favor olha vou colocar o fogo no parquinho aqui na pergunta eu sou engenheiro que estou construindo a bomba atômica estou fazendo a minha verdadeira vontade ou não uau uau eu acredito que sim com toda certeza é mas é isso sim a gente tem níveis de consecução da nossa verdadeira vontade diferentes níveis de satisfação diferentes seu trabalho ele pode ser completamente extasiante pra você e no entanto você tem uma preocupação moral em relação àquilo dali ou uma coisa é você ser um engenheiro que você está construindo uma bomba atômica a partir de terceiros alguém te contratou outra coisa é você ser um engenheiro que você foi sequestrado de um país pra você fazer aquilo dali outra coisa é você ser um engenheiro que tem recurso pra caralho e que você está desenvolvendo aquilo dali por conta própria e você tem você tem as possibilidades de controlar as consequências daquilo dali que você está desenvolvendo percebe que cada uma dessas situações ela vai trazer um nível de satisfação e de saciedade em relação ao projeto final porque uma coisa é eu posso ter uma saciedade em entregar um projeto ao longo da minha vida inteira e chegar no final aquilo dali ser uma catástrofe e a minha culpa e o meu remorso ela matar todo o meu desenvolvimento tudo aquilo que eu trouxe pro mundo de alguma forma esse ritmo do mundo ele não obedece tanto as nossas concepções morais que a gente tem enquanto coletivo em 2022 enquanto humanidade ele tem o ritmo do mundo esse zeitgeist ele tem uma moral sim mas uma moral própria aquilo que a gente ia chamar de leis que regem o universo que elas são muito pouco traduzidas e sintetizadas não são leis escritas então eu acredito que sim Ulisses dentro dessa hipótese eu acredito que isso pode acontecer sim aliás acharia difícil que um indivíduo consiga desenvolver situações dessa magnitude se não tivesse no mínimo alinhado um pouco com a potencialidade e a capacidade deles ali fantástico vai lá Germânia não só lembrar assim que é uma coisa que até eu e o Rod a gente sempre conversa e que a gente vê muito expresso em Pelema e pouco falado que é o seguinte quando eu interfiro na verdadeira vontade de outra pessoa eu estou deixando de fazer a minha cumprir a minha verdadeira vontade porque se eu saio da minha órbita para interferir na órbita de outrem eu estou ali fazendo uma coisa que não tem nada a ver comigo eu estou saindo da minha órbita para interferir na outra e pensar também que a nossa existência é múltipla então enquanto eu sou ali o cara que está vamos lá que eu sou um engenheiro que eu estou desenvolvendo ali um projeto e tudo quer ele seja um projeto perigoso ou não eu sou aquela pessoa desenvolvendo essa verdadeira vontade ali mas em casa com a minha família eu sou uma outra persona com os meus amigos eu sou uma outra persona nada impede que eu seja um cara extremamente corrupto e que mesmo desenvolvendo parte de novo não se manifesta verdadeira vontade integralmente até num grau de refinamento consciencial então nada impede que mesmo você tendo esse desenvolvimento essa capacidade de compreensão e de expressão da sua essência ainda assim em outras partes da sua vida você seja um cara escroto e reprovável tudo então as coisas elas não são hegemônicas não é tudo bonitinho de que só porque o cara está ali num caminho espiritual bonitinho ele deixa de ser um cara reprovável então novamente vamos voltar a uma citação desse trailer faltou um negócio Robson você ia colocar uma coisa eu vou excluir a ideia a hipótese que o Ulisses colocou de um engenheiro fazendo bomba atômica eu vou entrar numa questão muito mais artística agora eu vou citar uma parte do livro do Bruce Lee o tal do Jet Kundo que é a arte da alma eu posso fazer essa citação? claro por favor maravilhoso o objetivo da arte é projetar a visão interior para o mundo declarar em uma criação estética o espírito mais íntimo e as experiências pessoais de um ser humano é permitir que essas experiências sejam inteligíveis e geralmente reconhecidas dentro de uma estrutura total de um mundo ideal a arte revela a arte se revela no entendimento psíquico da essência interior das coisas e da forma a relação do homem com o nada e com a natureza e com o absoluto eu achei muito interessante a palestra até nesse ponto porque me lembrou desse pedaço do livro do Bruce Lee e o Bruce Lee falava que a arte de lutar é a expressão máxima do ser humano porque ele não tem como fingir lutar ele luta e assim eu acredito que Bruce Lee foi um dos poucos seres humanos que viveu de fato integralmente a sua verdadeira vontade e assim eu acredito eu vendo tudo isso que está sendo falado eu concordo que se a verdadeira vontade do indivíduo não comunga para o todo então ela não é a verdadeira vontade de fato maravilhoso sensacional e aí Robson eu fico pensando também dentro dessa citação que você traz dessa coisa da arte ser esse ápice da expressão do ser o porquê da gente sempre ouvir esse termo grande obra ou chamar a magia de a arte porque no final das contas mesmo que o cara não seja um magista mesmo que ele não seja um iniciático quando ele consegue concluir parte dessa obra que ele tem para trazer para o mundo aquilo dali é de uma beleza que é artístico mesmo que seja metaforicamente falando não sei o que vocês acham disso mas assim ver uma pessoa uma biografia de alguém que trouxe uma contribuição que inspirou aquilo dali toca a gente de uma forma da mesma forma que uma obra de arte muito grande também toca eu pelo menos penso assim eu vou terminar só a citação a arte é a expressão da vida que transcende o tempo e o espaço entra naquilo que você falou de tipo assim o verbo ele não pode ser limitado pelo tempo aí continuando devemos empregar a nossa própria alma através da arte para oferecer uma nova forma e um novo significado para a natureza ou para o mundo achei fantástico assim até agora tudo que você me falou me trouxe esse texto novamente e eu tinha que mencionar ele aqui muito obrigado pelo espaço que você está interrompendo imagino pelo contrário obrigado pela contribuição casou queria botar esse texto na palestra legal então eu vou continuar a gente tem uma outra citação do Estrela Vista cada membro deve ter por principal propósito descobrir para si próprio a verdadeira vontade fazer dessa vontade e nada mais ele deve aceitar essas ordens no livro da lei que se aplicam a ele gente eu não consigo ler deixa eu ver como é que se aplicam a ele como necessariamente de acordo com a sua própria vontade com a sua própria verdadeira vontade e executar as mesmas ao pé da letra com toda a energia coragem e habilidade de que possa dispor isso se aplica especialmente especialmente ao trabalho de difundir a lei no mundo no qual sua prova é seu próprio sucesso o testemunho de sua vida a lei que lhe deu luz em seus caminhos a liberdade para segui-los fazendo isso ele paga sua dívida com a lei que o libertou trabalhando a sua vontade para libertar todos os homens e se mostra um verdadeiro homem em nossa ordem por querer trazer seus semelhantes à liberdade então a gente tem essa citação falando justamente da lei da liberdade de Teleman enquanto uma lei que traz essa consciência para as pessoas e e aí bom se a gente está falando aqui que a ordem ela tem um compromisso para com a humanidade e o adepto sendo parte tanto da ordem como da humanidade também o tem por extensão ou seja todo aquele indivíduo que está comprometido com a sua verdadeira vontade também está comprometido com a verdadeira vontade do mundo negar isso ou ir contra a verdadeira vontade do mundo de novo é dar murro em ponta de faca ou é nadar contra um tsunami que é o ritmo do todo a verdadeira vontade deve saltar uma fonte de luz de dentro de nós e fluir desimpedida fervente de amor para o oceano da vida esse oceano da vida é esse mundo que nos cerca e a gente tem essa frase que é a responsabilidade ela é dada para a capacidade então os indivíduos que eles têm às vezes uma verdadeira vontade que ela é muito grandiosa ou que eles conseguem sintetizá-la dessa forma só o fazem por terem capacidade para isso só o fazem por terem fundamentos internos e externos para isso a verdadeira vontade de novo ela é compartimentada ela só se manifesta de forma fragmentada o indivíduo manifesta aquilo que ele dá conta então você pode ter sei lá essas narrativas de planejamento kármico que o fulano vai ser o novo Chico Xavier mas chega aqui e aí ele tem todos os impedimentos do contexto ele tem todas as dificuldades dele conseguir se expressar e às vezes ele está muito aquém daquilo que ele deveria se manifestar ao mesmo tempo a gente tem inúmeros casos de pessoas que elas tinham uma perspectiva de vida muito limitada e que às vezes elas são presenteadas com formação com educação com algum tipo de recurso e aquilo dali faz com que elas possam realmente revolucionar todo o horizonte de possibilidades dela e aquilo dali vai dar uma nova possibilidade de manifestação dessa verdadeira vantagem então sempre esse pulsar interno ele vai estar se manifestando da forma como pode e quanto mais ele pode mais ampla é a sua atuação então chega um investidor trilionário e fala assim pô Marcelo o projeto Mayhem é incrível e tal vamos investir aqui para ter a plataforma mais incrível do mundo às vezes a gente vai conseguir chegar em lugares inimagináveis dentro da plataforma hoje então investimento de recursos de contatos e tudo permite que a gente possa ampliar essa atuação e ter mais profundidade no mundo até que os seus atos sejam de fato os atos do todo através de um receptáculo de carme assim são feitos e precisamos mas vamos voltar para a nossa narrativa cotidiana agora que entendemos que a nossa vontade impacta o mundo ao nosso redor é preciso entender que ela é um privilégio para a gente entender para a gente ter essa consciência de verdadeira vontade a gente precisa de ter uma formação intelectual e emocional a gente precisa de ter uma formação cultural a gente precisa de ter autoanálise a gente precisa de ter reestruturação de si um ser que ele seja completamente desbalanceado psicologicamente com toda certeza ele vai confundir o desejo dele com uma verdadeira vontade ele vai achar que um escravagista ele está cumprindo a vontade do todo ele vai achar que um serial killer tem a missão de matar aquelas pessoas então novamente além disso tudo a gente precisa de ter capital para executar nossos sonhos e também tempo para poder manifestar e corrigir porque nenhum indivíduo sai acertando logo de cara tudo isso gente todos esses contextos que a gente está apontando aqui são privilégios nós que estamos assistindo e falando nessa live temos a maioria dessas coisas se não poder delas justamente para a gente conseguir pensar e debater um assunto como esse então a capacidade do indivíduo de pensar o desígnio dele no mundo já coloca ele muito além de outros indivíduos que não tem nem mesmo recursos sociais para poder se expressar então eu coloquei uma série de fatores que eles são importantes para a gente tentar entender esse papel nosso no mundo e eu trouxe aqui a famosa pirâmide de Maslow o Maslow foi um começador e ele estrutura essa é a única imagem da nossa apresentação minha apresentação é tudo preto e branco mas a gente traz aqui na base de todo ser humano de toda a estrutura social a gente tem as necessidades fisiológicas necessidade de ar fresco de respirar de alimentação de água de reprodução de poder excrementar enfim é a base fisiológica além disso o ser humano que ele tem essa alimentação e o ar e a respiração dele garantidas ele precisa de necessidade de segurança essa necessidade de segurança ela diz respeito ao corpo ela diz respeito ao emprego a recursos a moral a família então uma pessoa que às vezes ela tem ali o básico para se manter mas ela se sente completamente humilhada dentro daquilo que ela tem ela não está segura ela não está apta a cuidar daquela comunidade que está ao redor dela e essas seguranças elas se dão não só com recursos mas com contatos com relações que se manifestam com uma formação moral com a capacidade de confiar uns nos outros para além disso quando você tem essa comunidade que de alguma forma ela está estabelecida a gente passa a ter um sentimento de pertencimento de necessidade de amar então para além só da manutenção de uma família enquanto um pai e uma mãe por exemplo que tem um filho outros modos de família a gente passa a ter essa necessidade de pertencer de afeto de ter amizade intimidade sexual veja que intimidade sexual não tem a ver com reprodução não tem a ver com sexo tem a ver com a capacidade de se conectar com outros indivíduos o indivíduo que ele só consegue esse tipo de intimidade se ele está seguro de si e se ele está alimentado além disso depois disso tudo eu tenho um monte de amigos o indivíduo ele precisa de ter estima autoestima confiança respeitar as pessoas e ser respeitado pelos outros são bases da pirâmide até que a gente consiga chegar nessa autoatualização autoexpressão quando a gente vai falar de criatividade a gente vai falar de espontaneidade a gente vai falar de solução de problemas porque eu trouxe tudo isso aqui porque o indivíduo que está com barriga vazia ele não consegue pensar na função dele no mundo o indivíduo que está em depressão ele não consegue em algum momento colocar tudo de lado para conseguir ficar matutando o que ele pode fazer para que a vida dele dê certo então assim muitos desses elementos que estão explícitos nessa pirâmide são também sugestões para o iniciático que está nos ouvindo agora para que ele possa ir resolvendo na vida dele antes que ele se dedique completamente ao caminho espiritual porque senão a gente tem aquelas pessoas que elas falam assim cara eu vou viver a minha espiritualidade aqui agora é isso que importa ele não conseguiu resolver a segurança dele de corpo ele não conseguiu resolver ali as relações familiares e isso vai interferir no processo dele porque se a pirâmide dele não está bem estabilizada aquele topo vai cair aquela frase clássica de que a queda é quanto mais alto maior é a queda e para isso gente quando a gente vai tendo essa consciência quando a gente está de novo no topo dessa pirâmide quanto mais a gente cresce nessa pirâmide mais isso vai nos dando insights e capacidades para a gente ir preenchendo e ampliando essas bases então não é porque eu tenho uma base pronta que eu vou me dedicar para o conhecimento espiritual e vou para cima e além não preciso ir trazendo mais conforto para os meus eu preciso de trazer isso de volta para a sociedade não só através da expressão do meu trabalho mas às vezes de um trabalho caritativo às vezes de um pensamento que ele vai conseguir convergir justamente com esse corpo ao nosso redor e só é possível então expressar a nossa verdadeira vontade com o acolhimento do coletivo nenhum indivíduo ele consegue ter sucesso se esse sucesso ele não tem reconhecimento dos demais sucesso é um conceito que ele implica duas coisas primeiro autorealização e reconhecimento do coletivo o indivíduo pode estar feliz com o trabalho dele mas se aquilo ele não toca o social não toca o público aquele livro aquela obra que ele publicou não serve de nada eu posso estar feliz demais de ter a minha vida inteira pesquisado sobre a função do vidro na garrafa de beber água mas chega no final das contas não tem ninguém para ler para ouvir sobre aquilo dali não existe sucesso a partir dali só é possível ser recolhido pelo coletivo quando a gente oferece algo que comungue com o ritmo da natureza com os valores os interesses as tendências então necessariamente a verdadeira vontade ela vai se adequar ao contexto cultural vigente uma pessoa que ela seja muito revolucionária muito transcendental ou que ela queira trazer valores muito antigos ela não vai conseguir ser aceita por todo aquele entendimento daquele corpo que está ao redor dela e mais do que conhecer a nossa verdadeira vontade é preciso conhecer quem nós somos e onde que nós estamos inseridos essa coisa de alteridade da gente se conhecer através do outro ela só é possível a partir da empatia a partir do momento que a gente conhece de fato quem são as pessoas que estão envolvidas ao nosso redor quem que é o nosso público-alvo quem que é a comunidade os nossos amigos quem está ali é a partir daí que a gente consegue aprender então coragem compaixão e solidariedade também são da lei do forte para quem diz que a lei do forte é o individualismo e que ela ignora e atravessa tudo e a eclésia bábalo e o 4G para provar que é justamente o contrário que a gente tem espaço para caridade e para compaixão e para fazer o mundo crescer mesmo que as iniciativas que a gente esteja apoiando não tenham nada a ver com a função iniciática não tenham nada a ver com espiritualidade tem a ver com a nossa espiritualidade tem a ver com a nossa expressão do que é correto no mundo tá então essa é a nossa lei faz o que tu queres é dizer toda a lei amor é a lei amor sobre vontade era isso que eu tinha para hoje e aí fantástico acho que resumiu bem é uma explicação ótima até porque essa é uma dúvida acho que de todo mundo que entra pelo menos no hermetismo é tipo o que é a verdadeira vontade como é que eu faço eu estou nela e tal aí você lembra Rodrigo que eu pergunto desde a primeira palestra sei lá acho que era 90 e alguma coisa que eram as três grandes questões tipo se você ficar milionário hoje você vai continuar fazendo o que você faz aí você vai querer se aposentar ou não você não se enxerga se aposentando você vai morrer fazendo o que você faz e a terceira é se você gasta seu tempo e às vezes se perde fazendo o que você faz e esquece de comer esquece de que seria pequeno, médio e longo prazo da verdadeira vontade que são os guias maravilhoso e isso aí serve justamente para o indivíduo se referenciar e pensar até para não deixar que a obra dele mate ele também legal muito bom e aqui você tem algumas perguntas enquanto isso Rodrigo Robson galera pode fazer seus comentários e eu vou ver se tem alguma pergunta que ficou faltando parece fantástica muito boa mesmo muito boa e assim me identifiquei com muita coisa ali posso estar errada achando que estou vivendo a minha verdadeira vontade não estou mas é aquilo ali maravilhoso que bom que bom fico feliz muito obrigado Rodrigo que aula viu eu já vi que morar em Belo Horizonte chamar Rodrigo o cara tem talento para ensinar parte da verdadeira vontade dessa característica mas muito bom não só a palestra foi sensacional também as perguntas da galera aqui do bate-papo aqui no no canal do chat aqui foram excelentes também foi uma noite bem bacana aqui muito bom Robson os iluminatis estão censurando os iluminatis censurando Robson deixa a Germânia falar primeiro até que os iluminatis permitam a palavra os iluminatis vão liberar lá Germânia na verdade a gente tem que agradecer a Germânia e o Tales que essa palestra o Rodrigo deu primeiro na Eclésia e aí eu quero ver as perguntas e tal o que que é a Eclésia Bábalo Germânia Eclésia Bábalo primeiro vou agradecer ao Rodrigo meu irmão zãozinho meu irmão de vidas e vidas obrigado de coração essa palestra é incrível primeira vez que eu vi essa palestra o Rodrigo deu ela numa live dele acho que foi no Páginas Abertas se não me engano eu tava lá assistindo chamei o Tales no final da palestra tava eu chorando daqui o Tales chorando de lá e a gente viu ali naquela palestra o ideal do 4G Solidário que é um projeto que a gente desenvolveu dentro da Eclésia Bábalo a Eclésia Bábalo ela é uma organização religiosa independente que foi fundada em 2018 por Fala na Rache e a nossa base é o gnosticismo a tradição gnóstica a lei de Telemann e o Unismo Livre e a gente criou ali a ideia do 4G Solidário porque muitos de nós já atuam em algumas daquelas organizações que a gente apoia né e a gente tem essa ideia de que se a gente faz esse tipo de trabalho a gente é telemita e a gente tá ali na magia por que que a gente não pode atrair os olhares das pessoas pra fazerem também esse tipo de trabalho no país que a gente vive com as condições que a gente tem visto né e com a pobreza aumentando e com essa desigualdade social enorme né e se a gente já fazia por que a gente não podia pegar o que a gente já fazia e transformar isso num projeto e tentar plantar ali uma sementinha pro pessoal fazer também então essa palestra do Rodrigo ela veio assim pra poder dar aquela sacudida no pessoal não só no pessoal de Teleman né mas na magia no geral pra poder tá pensando assim gente eu moro num país com uma desigualdade social gigantesca e eu poderia tá fazendo um pouquinho de nada eu poderia tá pegando o meu conhecimento e tá aplicando ali pra ajudar em algum projeto eu poderia tá sei lá não sei fazendo alguma coisa por isso né pra mudar essa realidade geral aqui do do nosso país porque o pessoal só joga a culpa né pra outros pra outras pessoas pra política não que não seja também também mas a gente também pode fazer um pouquinho e é isso queria agradecer Rodrigo obrigado de coração obrigado você você Germana Tales Marcelo tudo agora Robson Belli já tem som opa parabéns pela palestra Rodrigo muito boa muito boa mesmo e achei muito importante alguns tópicos que você aborda a respeito do social com relação a verdadeira vontade realmente é fundamental nós não podemos pensar na nossa vontade egoísta apenas porque isso não é a verdadeira vontade de fato você mencionou na sua frase final você fecha com chave de ouro mencionando a parte mais esquecida da lei que é amor sob vontade né então parabéns 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 mesmo realmente foi sensacional e vamos trocar ideia e conheçam também o nosso projeto noquiano.com do BR quem quiser participar procura no YouTube procura por aí você vai encontrar e de repente você vai cair lá no nosso grupo de bate-papo onde estamos realizando a nossa verdadeira vontade eu e o Ulisses em divulgar para o mundo a magia noquiana que legal eu conheço o Robson do Instagram dos projetos todos mas é um prazer estar falando com ele aqui ao vivo pela primeira vez sensacional meu irmão muito obrigado isso aí Ulisses considerações finais eu já falei acho que foi o segundo a falar Marcelo é que eu estou anotando aqui pelas janelinhas quem está escutando eu já devia ter aprendido é dois anos já dá para fazer profissão de YouTuber mas esquece não é a minha verdadeira vontade ser YouTuber você tem uma ferramenta para divulgar e eu chamo os caras que manja para eles ensinarem as outras pessoas mas ser YouTuber definitivamente não é a minha verdadeira vontade maravilhoso Rodrigo e como é que a gente te acha? Rodrigo então o que? eu falo Rodrigo é os dois eu esqueço antes do Rodrigo falar aqui aproveita que você está falando fala para o pessoal que está chegando agora o que é o projeto Mayhem como que é os projetos que você está fazendo aí depois termina com o Rodrigo falando como que acha ele etc o Mayhem para quem não conhece ainda ele é um projeto que ele já existe desde os tempos do Orkut que é a galera que estuda pesquisa ela não tem um grupo ele não é telemita ele não é metista ele não é macumbístico ele é de todo todo mundo tanto que a galera me pergunta mas o que eu devo estudar eu falo mano não sei cara tem 270 entrevistas cada um que vem aqui a gente tem vontade de se converter estava falando com o Robson outro dia que aí vem o cara dar uma aula de budismo aí você fala pô você é budista aí daí vem aí vem a moça falar de sikh né aí é religião hinduísta aí você fala puta eu vou pôr um turbante cara é do caralho isso aqui aí vem o Rafa Reis falar de sufismo você fala agora eu vou vou virar suf e aí vem o Mário vai falar do islam e aí você fala pô agora eu vou pro islam então não dá cara o projeto Mayhem ele vai mostrar tudo aqui acho que é o projeto mais diverso que tem de ocultismo então a gente já entrevistou de padre até satanista de budista sikh de kimbandeiro até umbandista que sem imaginar a gente está apresentando para a galera faz uma curadoria então tenta pegar os melhores de cada área e o que é o projeto Mayhem na verdade ele tem uma parte do catarse que é uma parte paga por quê? porque a gente tem uma revista você tem a minha está lá na sala Casa de Ferreiro tem a revista Dermetismo que é o que? a cada três meses os posts então por exemplo o pessoal da Eclésia produz texto o Robson o Ulisses o Tiago o pessoal do Morte Súbita que está com a gente também hoje ele falou que ele precisava matar uns bode ele não pôde participar aqui mas o Morte Súbita também produz e aí a gente fala o seguinte está faltando material para divulgar isso então a gente criou uma revista que é basicamente a Equinox brasileira então a gente tem ISBN tem tudo isso aí e a cada três meses a gente escolhe os melhores textos daqueles três meses e publica porque às vezes acaba ruim o cara está querendo divulgação então vamos supor o Vignoli faz um texto bacana e tal aí ele fala assim pô mas qual que é essa referência aí você vai falar não a referência é blogspot.net barra isso aí não é uma referência agora quando você pode citar um ISBN uma publicação e tal é isso então se você apoiar o Maren você vai estar a cada três meses recebendo isso fisicamente em casa além de estar patrocinando os servidores tem a galera o Leonardo que edita os podcasts então isso aqui vai para o Spotify então tudo tem um gasto nisso aí então para quem curtiu a ideia e quiser ajudar a gente é catarse.me barra TDC TDC porque era a teoria da conspiração aí em 2022 a teoria da conspiração virou terraplanismo antimacismo é um monte de bosta aí o Google matou a gente daí a gente transformou em projeto Mayhem porque o nome não mantém é o que o Vignoli falou é tudo é uma questão de tempo você vai se manter a teoria da conspiração serviu para aquele tempo e espaço até 2012 e aí depois a gente tem que se adaptar e tem que ir crescendo né e para fechar com chave de ouro como é que a gente te acha Marcelo eu estou em todas as redes sociais na arroba RF Vignoli é meu sobrenome e tem também o Diário Mágico que eu espero receber você lá em breve é um podcast aqui irmão da podosfera é um podcast também de ocultismo lá eu recebo as pessoas muito mais para falar sobre registro sistemático sobre a capacidade das pessoas de anotar as experiências delas mesmo que não seja nos moldes tradicionais de um diário ou que não seja no molde de um grimório às vezes a pessoa é sei lá terapeuta e anota a ficha desse paciente como que ela organiza aquilo dali a gente discute também sobre essas anotações e as experiências dessas pessoas dentro da espiritualidade dentro do ocultismo dentro das vivências dela então o Diário Mágico também está aí em todas as redes é arroba diário mágico mágico sempre com ck maravilhoso gente então obrigado Rodrigo um Rodrigo dois Robson Germânia Ulisses e você que acompanhou a gente até agora então não esquece dá like segue eu vou pegar as informações com o Rodrigo então vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e segue a gente aí e se você não conhecia o podcast dá uma olhada que esse aqui é a entrevista 277 então tem tipo 270 entrevistas está por tag você vai lá magia do caos telema enteógeno afro você acha ali com certeza vai ter umas 4, 5 horas de gente no nível do Vignoli falando da sua área específica do que você mais gosta de ocultismo e a gente se vê então no próximo bate-papo Mayhem Tchau